Aqui do meu lado, olha, a Suellen e o Natan vão desfilar na escola da Praça da Bandeira. E eles não são aqui do Rio, não. De onde vocês são? De São João del Rey. Estamos aqui em Minas Gerais. Estamos aqui com a maior felicidade e emoção. Vieram especialmente para desfilar? Especialmente para desfilar, né? E agregar essa cidade maravilhosa. E me fala, e essa tua fantasia aí maravilhosa, o que é isso? Está representando o tropical. É feita por meu amigo ali, o Natan. Vamos ouvir o Natan, então. O Natan também está deslumbrante, gente. Olha o Natan que maravilha. Natan, fala um pouquinho, o que é essa tua fantasia? Então, boa noite. A minha fantasia representa o holandês que descobriu a Holanda tropical, que é o enredo da nossa escola, independente da Praça da Bandeira. O holandês chegou aqui no Brasil e descobriu as maravilhas do Brasil, é isso? Isso, e as festas, a nossa cultura, a nossa comida e tudo junto e misturado. Do jeito que o brasileiro gosta. E qual a expectativa aí para o desfile? É muito grande. A gente vem de longe para poder vir presidiar o carnaval de vocês. Infelizmente, nossa cidade não teve carnaval devido à pandemia e tudo mais. A falta do poder público, que não ajuda a gente. Sou menospreza em escola de samba, acho que não tem apelação cultural nenhuma. E aqui no Rio é totalmente o contrário, né? O poder público ajuda as agremiações e isso faz essa maravilha toda acontecer. Obrigada, Natan. Obrigada, Sueli. É isso aí, galera. Volta ao estúdio.